E aí, muitas vezes, a gente pensa no gasto calórico, que é ocasionado pelo exercício. Então, eu vou correr por uma hora, vou gastar 400 calorias e eu vou emagrecer. Só que, na verdade, o nosso corpo, ele busca sempre um equilíbrio. Se eu estou cansada, eu busco o meu corpo inconscientemente, ele vai me fazer dormir mais. Se eu estou com vontade de evacuar, não adianta eu segurar, vai chegar o momento que vai escapar. Se eu estou sem respirar, vai chegar o momento que eu vou ter que hiperventilar, vou ter que soltar as marinas, isso é mais forte que eu. Então, o nosso corpo, ele sempre está tentando compensar as calorias. Se eu seguro o xixi por muito tempo, daqui a pouco eu faço xixi na calça. E mesma coisa, passar fome. Por quanto tempo você consegue passar fome? Você está afadado ao fracasso. Então, dieta que leva ao passar fome, não é sustentável. Então, antes de pensar nas calorias, tem que pensar na qualidade do que você come. Antes de fazer estratégias pontuais, você tem que pensar numa base sólida, tá? Então, assim, gastou 400 calorias, no dia seguinte, ou você vai sentir mais fome. E aí, 400 calorias em alimento não é nada, gente. Três ovos, duas frutas, 400 calorias. Rapidinho você compensa isso. Ou, inconscientemente, o teu corpo vai querer ficar mais parado para poupar energia, para tentar equilibrar aquela energia que foi aumentada na hora do exercício. Ele vai tentar compensar. Aí, você fica mais parado, preguiça, vontade de ficar deitado, preguiça de lavar o cabelo. O tempo todo, o corpo, ele está tentando poupar energia, porque essa foi a nossa fisiologia. Então, a evolução foi feita para poupar energia, porque a gente não tinha comida em toda esquina, a gente não tinha dispensa. É a primeira vez na vida que o corpo está precisando oxidar, queimar essa gordura e emagrecer. Então, na oportunidade que o teu inconsciente tiver, você vai escorar, você vai encostar, você vai, sabe, se acomodar para tentar economizar a energia. Então, sem perceber, o teu corpo também diminui um pouco o seu metabolismo, a sua queima de energia. O metabolismo é isso, é a queima de energia, essa transformação de energia. Por quê? Gastou muita caloria, ele vai tentar agora economizar para tentar empatar aquilo que foi gasto. Então, eu quero que você entenda que o emagrecimento, ele vem na dieta e o exercício não é pela questão calórica, porque depois é compensada essa questão calórica que foi gasta na hora do exercício. É pela questão de estímulo, gente. Então, o exercício, ele é maravilhoso, porque ele rompe as fibras musculares. Rompendo as fibras musculares, você vai liberar hormônios, hormônios que vão recuperar, reparar essa fibra muscular que está rompida. Aí, você sequestra nutrientes da corrente sanguínea para esse reparo muscular. Assim, você consegue sustentar a massa magra no corpo. Então, o músculo que não trabalha, ele vai se atrofiando, ele vai sendo utilizado como fonte de energia. Você quer manter a massa muscular no teu corpo? Então, você tem que treinar e, principalmente, estimular todos os membros. Porque se ficar só caminhando, você está estimulando 75% o membro inferior e os braços. Se você só faz natação, você tem um estímulo superior de 75% membro superior e o inferior. Principalmente, se você busca estética, olhar para o molde é muito importante. E aí, trabalhar o estímulo no corpo todo, tá? E outra, gente, treinar a força, ter um treino que não só o aeróbio, uma base de força, vai nos ajudar a ter musculatura desenvolvida para performar até melhor no aeróbio, para a gente conseguir ter força para carregar as nossas compras sozinhas, para a gente conseguir subir, de repente, em algum lugar que precisa subir. Se eu cair na rua, eu consigo, com a força dos meus braços, levantar o meu corpo. É instinto de sobrevivência. Então, eu atendo bastante idosos que passaram a vida só caminhando. Só que hoje, na Belice, se eles precisam ir no mercado, eles não vão a pé. Eles pegam o carro e vão de carro. Então, a funcionalidade do exercício também está relacionada com a importância que ele tem na nossa vida. Então, assim, eu vejo que os velhinhos, os idosos, eles precisam levantar da cadeira, levantar da cama. Tomar banho sozinho, tem independência. E essa perda da autonomia, ela vem com a perda de massa muscular. Depois dos 50 anos, a perda de massa magra é absurda, ela é absurda. Então, se você não faz exercício de força, essa perda de massa, ela é muito maior. Agora, se você faz, ela cai um pouquinho, mas você já consegue sustentar um pouco mais. Se você ainda se preocupa com a sua alimentação nutritiva, comendo proteína suficiente, aí você diminui essa perda de massa muscular. Então, se você ainda não faz exercício de força, ela é muito maior.